bom dia pessoal bom dia hoje tá um dia meio não tá um dia cinzento um dia cheio de nuvens esteve a churrascar há pouco tempo e eu resolvi fazer uma espécie de sandeiro set não é bem sandeiro set mas vai ser um uma vibe boa de dia assim nublado vou estudar porque eu tenho testes dessa semana então tem que me preparar amanhã tem teste de procurement então tem que me preparar para o teste graças a Deus é um docente que manda tópicos para teste então eu amo e depois quero ver se vou até o baiano ver alguma coisa só para divertir meu dia e por aí o blog vai se desenrolando eu não tenho muita coisa para fazer hoje na realidade só além de estudar então vou tentar fazer algo diferente algo para me fazer começar a semana da melhor forma possível então let's just do do it vamos ver isso ok antes de entrar no banho vou explicar algumas coisas para vocês da minha rotina é eu uso este sabonete aqui de ácido salicílico porque ácido salicílico é muito bom para acnes e peles oleosas e eu tô a conseguir ver diferenças na minha pele eu tava com uma borbulha aqui assim mas vocês não tiveram agora e ela desapareceu em dois dias e já secou só falta desaparecer assim por completo ainda tem um pontinho de nada mas já secou então mas de manhã eu tenho usado agora o seu bonito de vitamina C por conta das manchas mesmo porque de manhã eu gosto muito de usar bem vitamina C de manhã para manchas dar brilho à pele ajudar muito e é muito nutritiva para nossa pele de manhã também hoje é dia de shave vamos fazer a depilação toda eu ainda uso gilete para depilar gente porque cremes depilatórios às vezes me criam alergia então eu ainda mesmo david me cria alergia algumas vezes então eu ainda uso o gilete para depilar só que eu também uso esfoliante nos dias de depilação principalmente porque ele alivia a pele então não vai criar muita foliculite na minha pele depois de fazer coisa depois fazer o chefe na depilação toda aí e é isso agora vou continuar com a minha vida aqui vocês podem assistir tudo era só para explicar para vocês porque que eu faço isso e por aí e 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 aí já vesti aqui agora vou fazer uma skin quebrar hoje tem um cão do vizinho aqui que não para de ladrar só vai me atrapalhar a gravar então vitamina C sempre de dia sempre vitamina C essa aqui eu ponho três pontos essa vitamina C contém ácido hialurônico e vitamina E aí e depois vem com a miacinamida também eu amo miacinamida e agora hidratante esse hidratante de ácido hialurônico eu geralmente passo três a dois pães mas eu vou por quatro ó e por último protetor solar e por último protetor solar mesmo estando um dia nublado né a chover eu sempre passo protetor solar aqui todos os dias não interessa se tem chuva tem sol tá vamos fazer os três dedinhos né assim e passar no rosto me perguntar não sei se protetor solar deixa branco a mim não pelo menos e tá aqui vocês mesmo podem ver que não deixa a pele branca deixa a pele hidratada bonita eu gosto e gloss por último ok agora eu já tô aí para o Bahia para poder ver qualquer coisa para comprar também eu tô sem rolões essas coisinhas todas então também tem que comprar isso é por isso também tô aí para lá tô de chinelos uns barquinhos básicos eu não vou por sapato apesar de estar a chover mas como eu vou para aqui perto então para mim não faz muito sentido ter que pôr o sapato nem quero então é o Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu uso muito quando aplico tônico no rosto. E comprei esse pequenininho da marca do spa mesmo. Porque é mais barato. Esse aqui foi 79 meticais. E são 30 discos. Depois comprei também chá de cidreira. Eu gosto muito. Então comprei porque aqui não tem. E quero tomar um hoje. Agora que descobri que o pacote está aberto. Espero que seja só um saquinho aqui dentro. E não que todos estejam abertos. Depois comprei também tampões. Eu prefiro mais tampões do que eu penso no geral. Tipo absorventes normais. Eu sempre gosto de ter tampões. Então eu comprei este aqui que vem 10. Este aqui foi 55. Comprei roll-on que eu estava a precisar. Está aqui. Já comprei. Comprei vela. Não estava no meu plano. Mas eu já queria comprar uma vela antes. Então comprei uma. Este aqui é Black Cedarwood. Não sei se eu sei que tem um cheiro interessante. Cheira no fundo. Cheira a serra. Também pelo preço. São 199. No fundinho cheira a serra. Só que aqui eu gostei. Mas eram 300 meticais. Mas eu disse não, eu não vou pagar 300 meticais num dia em que eu não fiz planos de comprar uma vela. Então levei este aqui. Depois comprei também um pack de noodles. Porque ontem eu vi Ludmilla comer noodles. E eu amo noodles. Vocês sabem que eu amo noodles. E há muito tempo mesmo que eu já não comprava noodles. Então comprei um pack de 5. Nos pais aqui são 139. 139. Não. São 110. 110 meticais. Um pack de 5 noodles. Então vale muito a pena para mim. E eu nunca provei esse sabor. Mas acho que eu vou gostar. E levei este aqui também para eu comer hoje. Que esse é o Hot Flash. Quando eu estiver a estudar provavelmente. Ou quem gosta de comer coisas práticas. E quero provar este aqui. Porque vem tipo como se fosse extra hot. Então também quero. E por último. Comprei algo para eu matar bichar. Que é um Crescent Cheese. E um pastel de chocolate. Para eu comer agora. Com o meu chazinho. É isso. É isso. É isso. Tchau. 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 Tchau.